Vamos agora para fazer a parte prática do pessoal aí, vamos fazer a situação, estou aqui no Rio de Caravelas do Bahia e graças a Deus aí está tudo bem, a prática, o pescador está aqui dentro d'água, a gente vai para as salas de reuniões, mas é um peixe fora d'água, mas tem um barquinho ali pessoal, tem uma novidade aqui, é massa que a gente tem, tem uma menina que é filha de pescador e é pescadora também, mas pesca em alto mar, vou fazer um vídeo com ela para depois vocês verem e postarem no canal, a pescaria é para todos nós, para quem gosta de cara de arraia, máquina venda bonita aqui, plataforma para mergulho, assim é a cara de arraia, esse é o barco, quem gosta de pescaria eu gosto de barco, não tem jeito né, outro barquinho aqui, é um barquinho já bem skill, com certeza é o motor B18, vamos lá, valeu! valeu! valeu!